A plataforma pública Geração Emprego está com 803 vagas abertas nesta terça-feira, dia 28, para o mercado de trabalho em Rondônia. Na ferramenta virtual, é possível cadastrar o currículo gratuitamente e ver as vagas que estão abertas, conforme o perfil do profissional nos locais mais próximos de sua casa. O objetivo do programa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, SEDEC, é que os empregadores divulguem vagas de trabalho disponíveis nos 52 municípios rondonienses. Na plataforma, a pessoa pode ver qual empresa está divulgando a oportunidade, em alguns casos até o salário ofertado. Na cidade de Jiparaná, por exemplo, há oportunidades para mais de 114 áreas. O aplicativo Geração Emprego pode ser acessado gratuitamente na versão web ou baixado na Google Play. A plataforma que divulga vagas de emprego é uma iniciativa do governo de Rondônia. O objetivo é que o empregador cadastre sua empresa para divulgar as vagas e, assim, buscar currículos para agendar entrevistas com os candidatos. A Geração Emprego também tem uma área de cursos voltada à qualificação dos trabalhadores.